Salve, salve rapaziada! Entro aqui no vídeo da busca de um executor atualizado, eu tenho aqui pra vocês o VegaX. Algum de vocês não devem conhecer, mas esse daqui é um dos executores mais leves e atualizados que vocês vão conseguir usar em literalmente qualquer jogo. Mano, o script aqui ó, funcionando perfeitamente. Se você quiser o script de Bloxfruits, clica aqui na descrição que vai ter o meu canal secundário, que é só script de Bloxfruits aí pra vocês. E vocês vão tá podendo usar qualquer script lá do canal com esse executor aqui. Mano, vou tá ensinando vocês a baixarem o Q-System dele, é fácil. Então é só clicar aqui no link na descrição que vocês vão cair nesse site aqui. Colou esse link aqui, mano, vocês vão tá passando aqui por 4 sites, é bem rapidinho, tá bom? Se abrir qualquer anúncio aqui, mano, é só você tá clicando em fechar e vamos tá descendo tudo até lá embaixo. Quando você estiver descendo, se aparecer uma página pra vocês clicarem no anúncio, é só clicar no anúncio e abrir em outra página o anúncio, tá bom? Aí vocês esperam, mano, 5 segundos aí e volta pra página que ele já vai tá liberando. Vamos clicar em download no botão lá embaixo da página, aí vai te mandar aqui pro Gaming News RJ, vamos tá descendo tudo. Se não de vocês não abrir nenhum anúncio, melhor ainda, se não de vocês abrir, é só você tá clicando nele e fechando e voltando pra página, tá bom? Clicou aqui em download, ele vai abrir o outro Gaming News, é bem suave mesmo, deixa eu carregar. Vamos tá descendo tudo, tudo, tudo. Se abrir algum anúncio, mano, é só você fechar, velho, é só literalmente fechar. Clicou em close aqui, ó, vamos tá descendo tudo. Eu tô usando aqui o navegador web, clicou aqui, download, ele vai te mandar aqui pro último que é esse Covigomes aqui, tá? E esse daqui é um dos mais fáceis, tá? Clicou no anúncio pra fechar, mano, é só descer tudo, velho, as páginas são todas iguais, tá bom? Se abrir algum anúncio, quando você estiver descendo, fecha ele, clica em download, ele vai te mandar pro VegaX. E como vocês podem ver, tá aqui, ó, VegaX, tá em cima da minha webcam, mano, é só clicar em baixar, download. E, mano, essa daqui é a versão mais atualizada, sempre vai te mandar pro Drive, que é o meu drivezinho que eu upo aqui, o arquivo. Clica em download, download, anyway, ou de qualquer forma, download. E como vocês podem ver, já baixou aqui, né, eu tenho baixado aqui. Mano, é só clicar aqui em abrir. Ele vai pedir aqui pra atualizar, ou vai falar que eu já tenho, né, porque eu já tenho instalado. Mas, mano, se você tiver o seu Roblox e ele pedir pra atualizar, vocês desinstalem o Roblox e não atualizem. Senão vai dar erro, vai dar conflito, quando você entrar no jogo, ele vai crachar o seu jogo aí. Instalou, abriu, logo numa conta secundária. Bom, entrando aqui em qualquer jogo, ele já vai aparecer o Key System aqui do VegaX, tá bom? Mano, é só clicar aqui em Get Key, vocês vão abrir o Panda Key System. É só você clicar ali em Switch to Loot Labs, que esse daí é mais fácil do que o Link Vertize. Mas se você quiser passar pelo Link Vertize, você pode, tá bom? Esse site, ele tem muito anúncio, então quando você clica, ele vai abrir o anúncio. Então, cuidado pra não baixar nada. Quando você passar dos dois Loot Labs, ele vai te dar a Key. E é só você tá, literalmente, colando ela aqui. E quando a gente tá colando a Key dela aqui, clicando em Check Key, ele vai checar a Key. E pronto, ele já vai carregar ali na esquerda o Executor. E mano, é muito de boa da gente tá usando Scripts aqui. O Executor é um dos mais leves que eu já usei. Ele roda todos os Scripts. Se o seu celular travar, velho, olha, não tem nenhum outro Executor que não vai travar, tá bom? Porque esse daqui é um dos mais leves de todos, velho. Eu acredito que seja o mais leve de todos, hein? Vou tá executando o Vector Hub aqui, o famoso, né? Vocês já devem conhecer aí. Em Paste and Execute. E pronto, ele já vai tá executando o Hub aqui pra gente, tá bom? Aí, velho, é só você tá clicando aqui em cima, ó, no X. E ele já vai fechar pra gente tá farmando o level aqui, olha aí. O Script é bem liso, mano, ó. Não trava nada, velho. Tem alguns Executores aí que só de você entrar no jogo e executar o Script, o bagulho já laga muito, muito leve. Muito fácil de você tá usando. Key System prático, rápido. E é isso, tá? Se você não quiser usar ele, usa o Delta aí que tem no canal também, atualizadinho. Fugue com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau, tchau.